Salve, como é que vai? De amigo há quanto tempo? Um ano a mais. Posso sentar um pouco? Faça o favor. A vida é um dilema. Nem sempre vale a pena. Por que guiar? Rosa acabou comigo. Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. Deus é bom, mas não foi bom pra mim. Todo amor, um dia chega ao fim. Triste, é sempre assim. Eu desejava um trago. Garçom mais dois. Não sei quando eu lhe pago. Se ver depois, estou desempregado. Você está mais velho. É vida ruim. Você está bem disposto. Também sofrer, mas não se vê no rosto. Pode ser. Você foi mais feliz. Dei mais sorte com a Beatriz. Pois é. Eu vivo bem. Pra frente é que se anda. Você se lembra dela, não? Lhe apresentei. Minha memória é fogo. E o larjão, devendo algum do jogo. E amanhã, que bons, que eu morresse. Pra que, rapaz? Talvez, rosa sofresse. Vá atrás. Na morte, a gente esquece. Mas no amor, a gente fica em paz. Adeus. Toma mais um. Já amulei bastante. De jeito algum. Muito obrigado, amigo. Não tem porquê por você ter me ouvido. Amigo é pra essas coisas, é. Toma um cabra. Sua amizade basta. Pode faltar. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus, dará. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus, dará.